A quem diga que quem anda só é melhor do que ao lado de quem não te quer bem O meu coração está cansado de ser torturado e precisa de alguém Bom pessoal, a FAP é uma festa para a família E uma das coisas mais importantes na feira é a segurança Eu estou ao lado de pessoas que deixam o conforto do seu lar, o conforto da sua família Para estar aqui cuidando da sua segurança e da sua família Então hoje, nesse momento, a ABNTV presta essa homenagem a todos esses profissionais E muitos outros que não estão aqui, porque eles trabalham e muita gente não vê Então nós estamos prestando essa homenagem para vocês de coração Porque a ABNTV é um canal que trabalha para a família Oriência, assim como vocês Então fica aqui o nosso muito obrigado E eu quero bater um papo com o Tenente Pilon, que vai nos falar um pouquinho Quantos profissionais estão trabalhando aqui na feira da Polícia Militar Boa noite, Tenente Boa noite, Abner Na FAP, hoje, especificamente para o show de hoje Nós temos cerca de 80 policiais trabalhando para garantir a segurança da população oriense Contamos com o apoio do policiamento do Canil de Assis, Canil de Marília Cavalaria de Bauru, Cavalaria de Marília, Força Tática de Marília e de Assis também Então são cerca de 80 profissionais hoje que vão estar diretamente envolvidos com a segurança da família Oriência Muito obrigado, Tenente Muito obrigado a todos esses profissionais E vocês quando vierem aqui Esses aqui são os nossos policiais, nossos profissionais que estão aqui no frio No frio, no meio da multidão, cuidando da segurança dos seus filhos e da sua família Muito obrigado a todos vocês Colocando o meu comando Sentido Fora de forma Polícia Militar é horrível Eu não desisto do que eu quero, mas não me desespero Te espero Na tarde quente ou madrugada fria Na tristeza ou na alegria Ficar sozinho não rola, mas amor não se implora Nem se joga fora O amor a gente conquista E não há quem desista Se o coração chora Chora com vontade de te ver Chora com saudade de você Chora às vezes eu nem sei porquê Deve ser de tanto te querer De tanto amar você De tanto amar você Eu não desisto do que eu quero, mas não me desespero Olá, e nós continuamos aqui desta 45ª edição da FAP Numa quarta-feira fria Muito gelada aqui Mas como vocês podem ver Está lotado de pessoas Todo mundo só esperando Começar o show Da dupla dos sertanejos Jorge e Matheus E agora eu vou conversar com o Alexandre Que é daqui da cidade de Ourinhos Para saber o que ele está achando desta festa Alex, você é a primeira vez que você vem na FAP Este ano ou você já veio outras vezes? Este ano é a segunda vez que eu venho Eu gostei muito Eu sempre venho Todos os anos eu venho aqui E sempre eu gosto daqui Se o papo é festa Não só para Ourinhos Mas para toda a região Prova disso é o João Augusto Que vem da cidade diária Curte a festa Nossa, a festa realmente é muito sensacional Com vários cantores famosos Está de parabéns E toda a galera está parabenizada Porque é uma festa bem organizada Pessoal bem civilizado E nota 10 Você veio hoje a primeira vez Ou você já veio hoje? Não, realmente Este ano foi o primeiro dia Hoje que quarta-feira No Jorge e Matheus Mas ano passado eu vim em outros shows Então é isso aí Pode curtir a festa Agora que goste Valeu, valeu E nesta noite fria É claro que o pessoal Procura se esquentar de alguma forma Agora eu estou aqui na Barraca do Sul Que eu vou falar com o Wanderson Para saber como está o movimento por aqui Wanderson, eu queria saber primeiro De que cidade que vocês vieram? Cambará Vocês vêm todo ano para a FAP? Todo ano E tem a chave da FAP desse ano? Ah, está bom, né? Em vista dos outros anos está bom Bem movimentado Bem movimentado A população pessoal, né? E uma curiosidade Eu comecei a matéria falando disso Pessoal, o que eles mais têm procurado Agora com esse frio? Aqui tem um esquentão, né? Que eles sempre procuram Vinho quente, choconhaque Cerveja também Que sempre vende E isso que a gente tem E hoje está lotado aqui? Hoje está lotado Aproveitar e convidar o pessoal Em casa, Wanderson Para vir aqui, ó Aquecer o frio com o quentão Vem o quente aqui Nos sucos Verdade Aproveitar a festa, pessoal E claro que eu não podia terminar a noite Sem entrevistar uma choraminha, né? A Rosane já está aqui do lado Daqui da cidade de Ourinhos, né? Sou mesmo Sou daqui Esse ano é a primeira vez Que você vem pra FAP ou já vem? Já vem direto Faz 20 anos Que eu venho aqui na FAP O que você acha dessa feira especial? Perguntar desse ano agora Esse ano está muito especial Com os atores diferentes Cantores diferentes E hoje a gente olha o de Matheus Escute as músicas? Ô Legal demais É isso aí, obrigada E pode curtir a noite aí Com as suas amigas, gente Que não quiseram Parampé do Turco São Pedro do Turco Pode filmar Ela não quer aparecer Mas só aparece na BNTV Eu só quero que você entenda O meu sentimento é verdadeiro Não há segredos Quando o amor chegar Seu olhar foi de encontro ao meu E o meu destino está junto ao teu Meu vício Mania Eu desendei os mistérios do seu coração Seu olhar foi de encontro ao meu E o meu destino está junto ao teu E nós voltamos aqui Desta 45ª FAP E agora eu estou aqui Na Casa do Criador Onde está acontecendo Um jantar promovido Pelo Sindicato Rural Pra toda a imprensa Da cidade de Ourinhos E região E nós vamos acompanhar Tudo que vai acontecer aqui Então fique acompanhando aqui com a gente Eu desendei os mistérios do seu coração